O Baine tá louco, eu vou te avisar O Baine tá louco, eu vou te avisar Vou te avisar, vou te avisar Hoje o índio vai doidar O índio vai doidar Hoje o índio vai doidar O índio vai doidar Fim é Benny, vem fumando Ele não quer parar O guerreiro tá mil graus O bagulho eu vou doidar Hoje eu tô vilão Tô no Kujawa Eu tô de rock Não quero saber de nada Hoje eu tô vilão Tô no Kujawa Eu tô de rock Não quero saber de nada Estou no whisky, pasto, vi e catuaba Depois da festa eu levo pra minha casa Com a ori, eu sou considerado E a galera vai ler e ser caqueado O Baine tá louco, eu vou te avisar O Baine tá louco, eu vou te avisar Vou te avisar, vou te avisar Hoje o índio vai doidar O índio vai doidar Hoje o índio vai doidar O índio vai doidar Fim é Benny, vem fumando Ele não quer parar O guerreiro tá mil graus O bagulho eu vou doidar Hoje o índio vai doidar, o índio vai doidar, hoje o índio vai doidar, o índio vai doidar O clima é bem, nem vem fumando, ele não quer parar, o guerreiro tá mil graus, o bagulho vai doidar Ei Dudu, tu voltou com tudo mesmo né mano? Do Ilho, do Ilho, do Ilho, das produções, produções Hoje o índio vai doidar, o índio vai doidar, hoje o índio vai doidar, o índio vai doidar O filme é bem, nem vem fumando, ele não quer parar, o guerreiro tá mil graus, o bagulho vai doidar Hoje eu tô vilão, tô no Tuxáua, eu tô de rock e não quero saber de nada Hoje eu tô vilão, tô no Tuxáua, eu tô de rock e não quero saber de nada Mas tô no esqui, faz novinho e catuaba, depois da festa eu levo pra minha casa Com Mauri e Anderson considerado, e a galera vai nem ser caqueado O baile tá louco, eu vou te avisar, o baile tá louco, eu vou te avisar, vou te avisar, vou te avisar Hoje o índio vai doidar, o índio vai doidar, hoje o índio vai doidar, o índio vai doidar Quem bebe nem vem fumando, ele não quer parar, o guerreiro tá mil graus, o bagulho vai doidar Hoje o índio vai doidar, o índio vai doidar, hoje o índio vai doidar, o índio vai doidar Quem bebe nem vem fumando, ele não quer parar, o guerreiro tá mil graus, o bagulho vai doidar